No segundo dia da Semana de Ciências Agrárias do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Confresa, o período da tarde foi marcado pelo mini curso de técnicas de avaliação de taxa de lotação em sistemas de integração lavoura e pecuária. Na sala, os alunos do curso de Agronomia contaram com uma aula teórica realizada por dois palestrantes. Ao final da teoria, estudantes e palestrantes se dirigiram para uma área onde foram repassadas técnicas práticas, mas antes da aula prática, é importante entender um pouco de uma técnica utilizada nessa área, que leva o nome de sobresemeadura. A gente está aqui numa área onde vai acontecer a parte prática desse mini curso e sobre esse assunto vou falar a partir de agora com o Kleber da Silva, ele que é engenheiro agrônomo. Kleber, explica um pouco o que vocês vão falar para os alunos aqui na parte prática. A gente vai falar da técnica da sobresemeadura inicialmente. A técnica da sobresemeadura é o que? É a parte que a gente vai jogar a semente de capim na soja antes dela amarelar, quando ela estiver em R6. A gente joga a semente de capim e quando a gente for colher a soja, esse capim já vai estar estabelecido na área. E posteriormente a isso, a gente vai realizar a técnica do quadrado lá no fundo, onde a pastagem já vai estar estabelecida. Essa técnica do quadrado é para a gente quantificar quantos animais, quantas uá, que é a unidade animal que a gente consegue colocar por hectare, quantas cabeças por hectare a gente consegue colocar na área. A técnica do quadrado foi um ensinamento que os estudantes tiveram na sala de aula durante o mini curso. E como o Kleber explicou aí na entrevista, ela serve para que se possa calcular o número de gado que se pode colocar na área pesquisada. Mas à frente ele volta a explicar melhor a técnica. Mas por agora vamos entender quais tipos de benefício a técnica da sobresemeadura traz para o solo. A técnica são, como se diz, os benefícios são inúmeros. Primeiro é a proteção do solo, você conserva a qualidade do solo, conserva a biologia do solo. A gente aumenta a questão, diminui a compactação do solo. Essa raiz vai segurar mais umidade. Caso venha dar algum veranico na região, que é uns períodos sem chuva, esse capim, essa raiz que vai estar estabelecida no solo, ela vai segurar mais umidade. Fazendo com que a soja não sinta tanto e ela consiga produzir mais. Utilizando essa técnica, que tipo de benefícios o produtor vai obter? Além de estar conservando o solo, igual a gente já citou, ele vai produzir mais soja, mais grãos no caso e mais arroba. Se o objetivo dele na entre safra for pecuária. A técnica da sobresemeadura é para a soja, mas hoje já tem trabalhos feitos com o girassol, por exemplo. Planta o girassol e o capim estabelecido também, a lança normal. Dá para fazer com crotalária, crotalária mais capim, milheto mais capim. Tem alguns mix de raiz que nós da empresa da Semente Santa Fé, a gente está trabalhando, que é nabo forrageiro, trigo morisco, crotalária mais capim, justamente para isso. Esse mix de raiz no solo, eles fazem função diferente no solo e deixando uma palhada para o cliente. O objetivo principal disso é o que? Fazer com que esse cliente produza mais na próxima safra de soja. Esse sistema vai beneficiar o solo e, consequentemente, a próxima safra, a próxima produção de grãos dele. Explicadas as vantagens da sobresemeadura, voltamos à técnica do quadrado. Essa técnica do quadrado é quando o passo está estabelecido, a gente pega um quadrado de um metro quadrado mesmo, a gente joga ele, lança ele de forma alternada e a gente coleta o capim que está dentro do quadrado. Coletou esse capim, a gente vai pesar a matéria natural, a matéria verde. Posteriormente, a gente vai colocar na estufa por 48 horas e depois a gente vai medir a matéria seca. Aí a gente faz as contas, a gente vai achar a matéria seca desse capim e, a partir disso, a gente consegue saber a quantidade de animais que a gente vai colocar na área. Na técnica do quadrado, o primeiro a se fazer é jogar esse quadrado aí em uma parte da pastagem. O capim que ficar dentro do quadrado é cortado e colocado nessas embalagens de papel pardo. Essas porções de capim que foram cortadas darão no laboratório, após uma análise, o resultado para o tanto de gado que a área suporta. Final de aula, uma fotografia para registrar o momento. O sentimento compartilhado por aqui é a certeza de que a Semana de Ciências Agrárias permite acesso a novos conhecimentos e oferece noções do mercado de trabalho. Ele já vai conseguir sair da faculdade com, vamos dizer assim, com estágio a mais, com a prática a mais. Não são todas as faculdades, todas as instituições de ensino que conseguem proporcionar isso para o estudante, para o acadêmico. Isso aqui já vai dar, como aqui tem muitos estudantes que são filhos de produtores, vai dar um direcionamento para ele já poder até posicionar o pai deles na fazenda deles, é que tem uma técnica que dá para mensurar quantos animais a gente consegue colocar por hectare, por exemplo. Para quê? Para não ter erro de pastejo. Não colocar animais demais e nem colocar poucos animais. Para fazer um subpastejo também e não utilizar a passagem da forma adequada, da forma ideal. Essa semana é muito importante para todos nós alunos, para estreitar a relação entre os alunos e o pessoal da área comercial. Esse evento é muito bom, muito importante, agregou bastante todas as paletas que foram dadas, todos os minicursos. E esse minicurso, para a gente poder vir aqui e ter experiência prática, agrega bastante. Então é muito importante nós fazer esse feedback, que é os alunos e o pessoal de fora, é muito interessante. Todos os alunos estão gostando, achou o evento muito bom, todos os palestrantes estão... É de insumo importante ter esses eventos para que todos nós possamos agregar o nosso conhecimento. Essa é a primeira semana que você participa? Não, eu já participei de outras semanas, tanto da Semana Agronômica quanto da Feira de Ciência, também que é um evento muito conhecido aqui na região. E todos esses eventos agregam a nós, né? Então é muito importante nós estarmos presentes e participando desses eventos. Legenda Adriana Zanotto